Oi pra todo mundo, bem-vindos ao canal Sanderson Sun. Eu me chamo Sanderson e é um prazer recebê-los vocês aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações aqui pra você não perder nenhum conteúdo aqui desse canal. Clica no gostei, deixa um comentário sobre por que você quer um coturno, o que você admira no coturno, qual tipo de coturno você quer. Comenta aqui pra mim que eu quero saber pra gente ter essa interação. Hoje a gente vai falar sobre coturno, que é o tema do vídeo, é um coturno dos sonhos e aqui é o Sunboxing dos sonhos. E aqui está o recebido pago. Olha, eu tô devendo o unboxing, o Sunboxing dessa compra já tem um mês, exatamente um mês. Mas eu recebi esse produto aqui, em questão de menos de duas semanas eu consegui receber esse produto. Outra coisa que eu vou... Coturno era uma coisa que eu sonhava, já tava sonhando há mais de um ano atrás. Só que daí esse sonho apareceu e eu fiquei avaliando vários tipos de coturno que tinha a ver comigo. Só que daí esse sonho esfriou. Não quis mais ter coturno, também não tinha uma grana ali pra estar comprando. Mas eis que esse sonho apareceu de novo e eu finalmente encontrei uma promoção bacana, um coturno que eu achasse, nossa, esse coturno combina muito comigo. Durante todo esse tempo eu fiquei analisando e vi as promoções e vi as melhores oportunidades de compra pra não estar consumindo só aleatoriamente, mas porque também eu preciso muito de um coturno porque além dele ser bem presente, marcante, ele também tem essa pegada de ser mais rock, mais punk, mais militar, mais forte, né? E também dá uma alturazinha porque é uma coisa que eu tava precisando, né? Analisando todos esses benefícios, finalmente eu tenho o coturno. Finalmente. Então aqui não tem enrolação não. Sem mais delangas. Agora eu estou aqui comprando uma tesoura aqui ON, tá? Bora lá. Tô abrindo, vamos lá. Vamos ver como é que é a embalagem. Depois eu falo a marca, tá ligado? Será que vai ficar bom aí? Será que eu escolhi certo? A tesoura mais cega aqui na vista. Mas eu tudo bem. Calma. Calma, mulher, já calma. Relaxa. Opa! Opa! Ó! Ó! Preto! Tá! Já vi uns glitterzinhos aqui. Eita, gente! Que sonho! Dream! Sim, eu comprei na Dona Arrasadora. Gente, olha essa embalagem, tá? Uma caixa gigantesca. Vocês não têm nem noção. Tá? A preta básica eu não vou jogar fora porque eu preciso de uma caixa pra fazer alguma customização. Gente, eu comprei na Dona Arrasadora esse coturno. Segundo que tá lá no site. Ela é a primeira marca de calçados LGBTQIA+, brasileira aqui. Tá? Então assim, foi também mais um dos motivos pra eu estar comprando esse coturno especificamente nessa loja. Dona Arrasadora, por favor, me patrocina. Pelo amor de Deus. Assim, a gente olha. Olha esse conteúdo aqui, tá entendendo? Olha esse canal. Olha pra mim. Eu tenho tudo a ver com vocês, então vamos fazer essa publi. Gente, gente, react. React. Embora. Gente, tá vendo? É verniz, meu filho. Gente, eu não tenho assim... Eu não sei fingir costume. Gente. Cheirinho de novo. Gente, eu não sei fingir costume. Olha isso. Tem uns glitter nele aqui, vocês conseguem ver? Dá pra ver, ó. Ó. Gente, olha isso aqui. Vê se não é a minha cara. Tá na minha cara. Olha. Aqui atrás tem o nome da marca Arrasadora. Lindo, né? Aqui nesse soladinho tem essa símbolo da coroa. Eu tinha visto... Eles estavam vendendo isso aqui, se não me engano, há meses atrás. Como uma linha da linha dos rebeldes. Uma coisa assim. Ou coturno. Gente, ele se chama Coturno do Rolê, tá? Vende da Dona Arrasadora. E olha isso. Isso aqui é um material aí que eu vou deixar... Olha. Verniz, gente. Ele é idêntico a como eu vi no site, gente. O canal de Giva Depressão. Os meninos que eu amo. Fio, Edu. Se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo pra vocês. Eles usam super... Praticamente todos os calçados e saltos que tem na Dona Arrasadora, eles estão usando. E eu comprei esse aqui porque ele é mais assim... Tem mais a ver comigo e vai me dar uma altura. Gente, eu tô louco pra usar. Acabei de ver uma coisa aqui dentro desse coturno que é surreal. Eu tenho que mostrar pra vocês. Eu tô só tirando aqui o cadastro. Só pra vocês terem noção do que que tem aqui dentro. Essa parte... Como é que chama? Digam aqui nos comentários pra mim. Essa parte que é dentro aqui do... É só lá do... Sei lá. Como é que chama? Não sei. Não faço ideia. Olha aqui. Olha aqui dentro. Olha isso. Mano. É um arco-íris dentro do sapato. Eu quero tirar isso aqui. Dá pra tirar, realmente. Não, não dá pra tirar. Não, não dá não. Dá pra tirar, não. Gente, é a marca LGBTQIA+. Os gays vão dominar o mundo. As iagas vão levantar. Quando toca música pros gays aí. Vai mandar pra tirar isso. Assim, é uma marca LGBTQIA+, mas é pra todos os públicos, tá, gente? O que você achar lá interessante, o que você achar que tem a ver com você. Tem muito brilho, tem muito glitter, tem muito metalizado. Mas você compra o que tiver ali ao seu gosto. Eu amo. É bem pop a marca. Mas olha isso, gente. Trazendo aqui agora mais algumas informações importantes sobre a bota arrasadora, o coturno do rolê. Só que agora com a minha voz de narrador, narrante, trazendo narramentos aqui pra vocês, eu só tenho uma coisa pra dizer. E pra um rolê agora ficou muito mais estiloso, muito mais divertido com esse coturno em todo em verniz preto, gente. É algo assim totalmente único. E se você é rolezeiro como eu, o rolezeire, olha, vai ficar... Combina, gente. É pra todos os estilos, ele é literalmente pra todos os tipos de rolê. Esse material dele é em verniz preto, como eu já falei, tá? Então ele tem essa película brilhante, essa coisa meio látex, mas ele é um verniz preto, tá? Ele tem um enfeite, que é o cadastro de amarrar na cor preta, onde você amarra normalmente, com gorgorrão, em verniz também, e com a coroazinha da marca da arrasadora ali no topo do gorgorrão. A palmilha dele tem 4mm de espessura, com a espuminha EVA, e ele é revestido em tecido colorido. Como eu já mostrei quando eu tava mostrando no unboxing, sabe? Aquela parte toda coloridinha que tá mostrando agora aqui na tela. O forro dele interno do conturno, ele é espumado, e ele é um tecido cacharréu preto, ou seja, super confortável, não dá aquela sensação ruim quando você coloca o pé, ele é muito, muito, muito confortável. Essa foi uma das minhas primeiras impressões. E o solado dele é feito em material borracha com 4cm de altura, apenas, na cor preta também. E não tem aquela listinha que eu já falei que um... Ah não, que no caso eu vim falar na frente do vídeo, que eu não gosto, tá? Olha, e eu tô mostrando aqui, eu com esse coturno, tô me sentindo fazendo várias poses aí. E uma das minhas primeiras impressões é porque ele é super, super, super confortável. Eu amei, deu super certo no meu tamanho, no meu pé. Ai, dá pra mim que eu fiz essa escolha certíssima. Quando eu vi no site, que eu comprei o coturno no site, eu vi que todas as numerações são grandes, tanto do 39 ao 44. Ou seja, mesmo que você tenha um pé 39, saiba que ele vai ser um tamanho maior. E ele faz parte também da coleção Tribos, que eu acho que é importante estar ressaltando. Que é, nossa, eu amei, amei, amei esse coturno. Eu vou usar muito, muito mesmo. Ainda mais que vai me dar 4 centímetros de altura. Gente, isso é luxo, isso aí é um mimo pra mim. Mua! Então, gente, esse foi o unboxing dos meus novos coturnos, dos meus primeiros coturnos. Aqui foi esse unboxing maravilhoso. Eu quis trazer aqui do meu jeitinho, tava aguardando essa novidade por um mês, realmente. Mas eu queria muito, eu não usei ele, tá? Foi um react real, oficial. Tive vários rolês pra poder sair com eles, mas eu realmente, não, eu tenho que ter esse comprometimento com meus inscritos no YouTube, meus amigos e tal. E eu tô mostrando aqui pra vocês em primeira mão, tá? Compartilhando essa felicidade. Fica de recomendação pra você também, caso você queira comprar. Eu vou deixar o link do site aqui, onde eu comprei esse coturno maravilhoso. Se você tá em dúvida em comprar, compra no seu tamanho certinho, verifica os preços, dá aquela economizada que vale super a pena você ter um coturno como esse, porque ele é muito lindo. Não tem aquelas linhazinhas, sabe? Que fica aqui, porque de todos os coturnos que eu vi no mercado, tinha aquela linhazinha aqui nessa parte do sapato, do coturno, que eu particularmente não gosto, sabe? Eu tenho medo de que em algum momento a linha vai sair ou vai sujar e eu não curto isso. Então, esse aqui não tem esse tipo de detalhe, tá? Então, se você gostou do vídeo, tá? Deixe um like, gente. Eu mereço um like a partir desse unboxing aqui. Eu mereço o seu like, eu mereço um comentário seu pra dar aquela engajada, né? Pro YouTube recomendar pra várias outras pessoas que querem ter um coturno. Se inscreve no canal, se você gostou de assistir o vídeo até aqui. Ativa as notificações e vem participar também comigo aqui da comunidade, tá bom, gente? Então, que sonho! Eu não vou fingir costume, eu não tô. Vocês não estão compreendendo toda essa beleza. Vocês não estão compreendendo, não estão compreendendo. Gente, o puro estilo é isso aqui. Ai, ai. Deu certo no meu pé porque eu tenho um pé mesmo, é uma coisa assim natural mesmo. Tem um pé grande, né? Fazer o quê? Eu sou parte do Flocaori, das lindas urbanas, da mitologia brasileira. Tchau. Tchau.